O que é o Adrien? O que é o Adrien? Eu podia dar de boleia? Temos um chapéu de chuva? Por que não usá-lo? Podemos ir a pé? O que é que dizes? Eu... Tenho aula de chinês. Sabes como o meu pai é exigente. Vemos amanhã na escola? Sim. Até amanhã, Adrien. O que é o Adrien? O que é o Adrien?